Uma celebração de gala marcou a comemoração do dia da bandeira em Cuiabá. O evento, que contou com a presença das Forças Armadas, foi realizada na Praça das Bandeiras, aqui na Avenida do CPA. Todo o ritual foi cumprido. Na celebração, uma das atrações é este jipe aqui, do antigo 16 BC, de 1973, representado aqui nesta cerimônia pelo Batalhão Suez. Sr. Newton, o que representa para o senhor participar desta celebração do dia da bandeira? É uma questão de honra, de orgulho, né? E pelo fato de já ter servido o Exército Brasileiro, que isso às vezes até me emociona só de falar, né? Eu costumo dizer para meus companheiros de parda que este uniforme verde chama-se diamante verde, que é poucas pessoas que têm o prazer de vestir isso e de honrar também, né? Representa sempre uma honra de ter representado o nosso país, num país estranho, com a finalidade de manter a paz. Nações unidas, forças de emergência. Esse é o setor em que nós servimos lá. O Gilson, gostaria que o senhor falasse do jipe para a gente, essa presença marcante aqui na celebração, essa relíquia. Essa relíquia aqui nós trabalhávamos com um desses lá no Faça de Gaza, mas este aqui é Mato Grossense Eco Iabano. Este aqui é do 16 BC, ou seja, agora 44 Batalhão de Infantaria Motorizada. O comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Mato Grosso participou da cerimônia. Ele falou sobre este 19 de novembro, dia da bandeira. A importância é cultuar os nossos símbolos nacionais, né? A bandeira é uma delas. Ela é importante para mostrar que nós trabalhamos em prol da sociedade brasileira e aqui em especial Mato Grossense. O militar geralmente coloca tudo, a sociedade, acima dos nossos interesses, das nossas vontades, inclusive da nossa própria vida. Então, por isso que nessas datas especiais participamos dessa comemoração para não esquecer que a pátria sempre estará acima de tudo. Música Falamos com o comandante do Exército Brasileiro da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada. O general de brigada deu todas as informações sobre o significado deste 19 de novembro, dia da bandeira. Representa toda a nação brasileira, tudo de bom, de ruim, o que a gente tem que melhorar. E hoje nós cultuamos todas as forças armadas, convidando também toda a população civil para poder prestigiar o evento. E dois pontos importantes da cerimônia. Uma é realmente o culto à bandeira, explicar para todo mundo o que significa a bandeira do Brasil. E o segundo, nós vamos incinerar as bandeiras nacionais inservíveis. Também é um simbolismo todo, simplesmente não pega a bandeira inservível e joga no lixo. Tem um cerimonial que é o incineramento. E também a gente procura durante a semana fazer palestras nas escolas e distribuir bandeiras nacionais novas também, para que seja todo dia achado nas escolas. Isso que representa o dia 19 de novembro. E também a gente procura durante a semana fazer palestras. Legenda Adriana Zanotto